Fala meus queridos, beleza? Eu chamo a sua atenção para esse vídeo aqui. Esse vídeo é muito importante para você, motorista de aplicativo, ou você que pensa em entrar para trabalhar como motorista de aplicativo, especialmente a Uber. Por que eu estou falando isso? Você que trabalha com a Uber, que só tem a Uber como sua única fonte de renda, é preocupante. E você que pensa em alugar ou financiar um carro, também é muito preocupante. Então eu peço encarecidamente a você, que assista esse vídeo até o final, espero que não seja muito grande, para você entender tudo o que eu estou querendo dizer já logo aqui no início. E se você não me conhece, prazer, sou o Denis de Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo atrás de um volante, trabalhando e também fazendo vídeos informativos para você, para não deixar você ser pego de surpresa em hora alguma. E claro, eu já vou aqui encarecidamente também pedindo a você, que já vai deixando aquele like, compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, para você não perder nada aqui do canal. Beleza? Mas vamos lá. Em uma entrevista ao jornal The New York Times, o senhor Dara Kroschowski, muito difícil o nome dele, ele falou a seguinte coisa, que a Uber não está se importando, com essas palavras, tá? Eu estou botando minhas palavras porque lá as palavras são muito bonitinhas, né? Mas a Uber não está se importando em nada, com os motoristas que trabalham transportando pessoas. Mas sim, o foco da Uber é uma única coisa só, o Uber Eats. A única coisa que a Uber hoje está se importando é o Uber Eats, tá? Então, o que ele quis dizer? Que não está nem aí para o Uber como motorista que transporta a pessoa. A importância desse camarada é simplesmente o Uber Eats, tá? Até teve uma pergunta lá sobre aumento de tarifas, essas coisas, ele falou que não está se preocupando com esse tipo de coisa hoje. A única importância dele é fazer com que o Uber Eats cresça cada vez mais, que possa fazer transporte de tudo. Ele deu até um exemplo, que eu possa comprar um piano hoje e em uma hora e meia, esse piano possa chegar na minha casa. É isso que ele quer fazer com que o Uber Eats faça. chega a uma extremidade muito longe de comprar um remédio e o Uber Eats entregar da farmácia à sua casa. Isso que ele está se importando. E eu vou deixar aqui uma frase dele, que ele fala sobre o transporte de pessoas, que aí a gente vai entrar num outro assunto que diz assim, eu vou ler aqui, ó. O nosso sistema de trabalho não funciona para uma certa porcentagem de motoristas que não entendem como funciona a Uber ou não sabem trabalhar. Essa é uma fala do presidente Dara Kroschowski, da Uber, que ele diz que simplesmente você não ganha dinheiro porque você não sabe trabalhar com o aplicativo. Então, aí entra naquela situação onde os ilusionistas dizem que fazem R$ 600, R$ 800 por dia e diz que você não faz porque você não sabe trabalhar. Não é isso que eu não sei trabalhar ou que você não sabe trabalhar. Você sabe trabalhar, eu sei trabalhar, todos nós sabemos trabalhar. Só que tem aquela situação. Aquele que quer iludir o motorista e tem aquele que fala a verdade. Mas só que, infelizmente, nesse país nosso, as pessoas que falam a verdade não têm credibilidade. E aqueles que mentem e que iludem têm mais credibilidade que aqueles que falam a verdade. Mas o que eu quero dizer com isso é que você é motorista, você sabe trabalhar. Eu sei trabalhar. A minha intenção não é trabalhar para morrer, mas sim trabalhar para viver. Eu gosto de trabalhar, senhor Dara, para ter o meu sustento e curtir a minha família. Eu não tenho que ficar 12 a 15 horas trabalhando todos os dias para levar o sustento para a minha casa se eu posso trabalhar 5, 7 horas e levar o sustento para a minha casa e ficar com a minha família. É isso que você tem que entender, Dara. Que eu não preciso ficar me matando para trabalhar. Porque se você aumentasse as tarifas, muitos motoristas estariam trabalhando de 5 a 7 horas e estariam fazendo o seu dinheiro, estariam curtindo a sua casa, curtindo a sua família, curtindo os seus filhos. Porque nos Estados Unidos, as pessoas não podem trabalhar muitas horas. Tem um limite de horas de trabalhar e eles ganham o suficiente. E o dinheiro deles vale a pena. Dá para comprar tudo aquilo que eles querem. Mas aqui no Brasil é diferente, senhor Dara. Aqui no Brasil é muito diferente. A gente tem que trabalhar até 12 horas para ganhar aquele dinheiro e aquele dinheiro ainda não dá para comprar nada do que a gente precisa. Então, vocês têm que olhar um olhar muito diferenciado de país por país. porque cada país tem a sua forma de trabalhar. Cada país tem um valor de dinheiro que muitas das vezes você tem uma bolsa de dinheiro e que não vale nada. Não dá para comprar nada com aquela bolsa de dinheiro. Então, o nosso país aqui é totalmente diferente da Europa, dos Estados Unidos, de outros países aí. Então, você não tem que falar uma coisa abranger todo mundo. Você tem que ser muito bem especificamente. porque aqui no nosso país é muito diferente, senhor Dara. Eu queria que você viesse a trabalhar como Uber Eats aqui no Rio de Janeiro. porque você mesmo falou que trabalhando aí nos Estados Unidos, você quase morreu em um dia de trabalho. Imagine todos nós que trabalhamos todos os dias, trabalhando de 12 a 15 horas. Imagina o sufoco que cada um de nós passamos e ainda para levar essas misérias para a nossa casa. Então, você, você, que já está aí endinheirado, você tem que prestar muita atenção no que você fala. Porque da forma que você fala, você ofende nós, motoristas de aplicativo, você ofende os motoristas de Uber Eats, os entregadores, você ofende todos nós com as suas falas. Então, presta muita atenção, porque nós merecemos, e sim, muito respeito. Nós, como pais de famílias, família, precisamos ter tempo para trabalhar e tempo para curtir a nossa família também. Então, fique muito atento a essas coisas que você fala, porque, cara, são coisas que não têm noção. Todos nós sabemos trabalhar, sim, mas nós precisamos também ter tempo para a nossa família. Claro, tem aqueles que preferem trabalhar muitas horas e ficar muitas horas. Aqueles que não têm família ou aqueles que não gostam nem de ficar perto da sua esposa, da sua família, que é muito blá, 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 blá. O problema é dele não ter sabido escolher uma mulher decente, porque graças a Deus me deu uma mulher e eu prefiro muito estar ao lado dela e também ao lado das minhas filhas. Prezo muito a minha família. Então, vocês motoristas de aplicativo, vocês entregadores, entregadores até nem tanto porque o foco deles é o Uber Eats, o foco deles é o Uber de entrega. Então, você motorista de aplicativo, fique muito atento a essas falas, a essas coisas que o senhor Dara Kroschovsky, o CEO da Uber, tem falado. Porque eles não estão nem aí, motoristas da Uber. Motorista deles, de carro particular. Eles não estão nem aí. Então é por isso que eles não estão nem aí. Estão se lixando para as tarifas. A única coisa que eles pensam é dinheiro no bolso deles. No seu, não está nem aí. Vai lá fazer o Uber Promo. Vai lá fazer o UberX com o valor de Uber Promo. Eles não estão nem aí. Então, galera, vou ficar por aqui. Muita atenção, muita atenção. Você que só tem a Uber como sua única fonte de renda, fique ligado. Porque não sei qual o dia que eles vão eliminar. Fique ligado. Porque a tendência deles é só baixar mais ainda as tarifas. Fique ligado. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe você. Ah, já estava se esquecendo. Se chegou até aqui, cara, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Diz aí. Hashtag eu mereço respeito. Se você assistiu até aqui, diz aí. Hashtag eu mereço respeito. Tamo junto, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Obrigado.